Gente, aproveitar, dividir com vocês, compartilhar com vocês, minhas arábicas nunca produziram tantas flores, gente, tá a coisa mais linda. Eu tenho uma coleção de arábica, eu não sei porque é a rosa do deserto que eu amo. Ela tem uma flor bem miudinha, é a diferença da outra normal, depois eu vou até pegar e pôr aqui na mesa. Mas eu gosto dessa, elas parecem o baobá, elas tem um tronco, elas parecem aquela árvore, olha que coisa mais linda. Essa aqui tá com um botãozinho, mas elas nunca deram tanta flor. Aproveitando e fazendo esse vídeo pra vocês, a diferença da suculenta normal, vou mostrar. Essa aqui também é uma arábica bem gorda embaixo e dá os bracinhos só pra cima, ó. Gordo embaixo, cheia de bracinho, olha essa, parece uma medusa. Essa tá magnífica, foi essa que me chamou a atenção pra fazer esse vídeo pra vocês a respeito da rosa do deserto das Arábias. Da Zarábia. Uma vez, logo no começo do meu canal, fiz um vídeo, né? Aí um assistidor, né? Não vou nem falar um amigo, reclamou das minhas brilhantinas. Eu falei pra eles, tem o que fazer? Vem aqui no meu quintal tirar a brilhantina. Né? Então, gente, olha a Zarábica, que linda. Tem mais uma, vou lá buscar. Tem umas bem grandes, vou filmar no lugar. Pera aí, filme coisa feia. Mas aí um dia eu filmo inteirinho. Olha essa menina da Zarábia. Olha o tamanho da moça. Ela tá numa bacia aqui. Olha o tamanho da batata dela. Olha essa outra. Ela é um pouco menor, mas olha. Parece um monstro. Essa aqui tá linda. Essa aqui cortou um pedaço. Ó, tem até aquela praguinha urbana que eu uso pra fazer meus arranjos na própria... na minha própria rosa do deserto. Tem mais. Vou pegar, tem mais uma ali. Vamos lá. Mais uma aqui, ó. Bem grande. Aquela ali sempre flora. É gigantesca. Ah, tá muito bagunçado. Não vou mostrar essa. Olha que coisa linda. Vamos mostrar outra aqui. Olha essa. Olha que monstra. Vou pegar ela. Vou adubar tudo. Minha Zarábica. Aproveitar que eu fiz esse vídeo pra vocês. Mostrando a espécie de rosa do deserto da Zarábia. Gente, aqui vai. O César é louco. Linda, linda, linda. Mas olha que magreza. Olha que magreza. Olha que magreza. Olha a magreza disso. Olha em comparação a gordura disso. Magreza. Olha a magreza e a gordura. A gordura, que é a minha fofucha. Eu tenho muito mais arábicas. Ou seja, eu tenho muito mais paixão pelas arábicas. Porque eu gosto de ficar olhando ela como planta. E essa magreza aqui, né? Essa esbeldia toda. Essa aneroxia aqui, ó. Olha o tamanho disso. Quer ver, ó? Olha o meu dedo. Opa, caiu uma pedrinha. Olha o meu dedo. Olha a diferença. Loucura, 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 loucura. Rosa do deserto, origem da África desértica, né? E as arábicas, da Península Arábica. Lá pertinho da África também. Só que é da Península Arábica. Por isso que o nome dela é Rosa do Deserto Arábica. Beleza? Adorei compartilhar isso com vocês também. Pode ser que todo mundo já sabia. Mas as minhas plantas... Ah! Não são fáceis de ver por aí. Olha isso aqui, ó. Uma base larga. E os tronquinhos tudo direto pra cima. Aqui já é uma coisa mais normal. Mas é um baobá lindo. E aqui é uma super medusa, gente. Olha isso. Olha essa menina. Que loucura de galho. Só que, ó, miséria de flor. Mas tá bom. Deus é perfeito. Olha só essa gordinha. Beleza? Se gostou, deixa aquele like. Amanhã tem vídeo sobre tilância.